Tu és um Deus tão grande, imensurável, tão grande, sim Tu és um Deus, tu és um Deus E nunca vai me desamparar Tu és um Deus tão grande, imensurável, tão grande, sim Tu és um Deus, tu és um Deus E nunca vai me desamparar É só eu porque tu és um Deus tão grande, imensurável, tão grande, sim Tu és um Deus, tu és um Deus E nunca vai me desamparar Tu és um Deus tão grande, imensurável, tão grande, sim Tu és um Deus, tu és um Deus E nunca vai me desamparar Tu és um Deus tão grande, imensurável, tão grande, sim Tu és um Deus E nunca vai me desamparar